Olá meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tá sombido a pipoca Gente, esse é um vídeo Simples, gente Onde eu vou fazer minha barba, gente Essa máquina aqui Na verdade não é de humano É de cachorro, gente Você tá usando Máquina de cachorro Tô usando máquina de cachorro Mas vou explicar pra vocês Essa máquina aqui, gente Eu comprei pro meu cachorro Beethoven Eu comprei num site aí Na internet E infelizmente Antes dela chegar O cachorro faleceu, né Aí minha esposa disse E agora, Vânio? Comprou uma máquina, custou caro Eu disse, o cachorro aqui usa No caso sou eu Aí no caso hoje eu vou mostrar pra vocês Eu fazendo minha barba, gente Ela não corta Ela só para, gente Ela não tira Por inteiro, ó Ela só tá naquela parada Aquela parada É um vídeo simples Mostrando um pouco De minha rotina hoje Hoje é domingo Mais ou menos É... Mas tá sobida a pipoca Aqui Um solzão, né, Vânio? É... Um solzão Aí, gente Ela não tira Por completo, gente Olha Por que eu tô usando assim? Porque na verdade Eu vou usar assim, ó Ela usa assim, ela Só que assim Ela não tira Porque tá muito baixa a barba Aí tira assim, gente Olha Tá pegando aqui, Vânio? Uhum Aí tira a costela também, ó Então, acabou se vindo, gente Porque eu comprei, como eu disse Pro cachorro Mas, infelizmente, ele morreu Aí agora eu tô usando em mim mesmo No outro cachorro Que sou eu É... Na verdade, esse vídeo também, gente É pra pedir um favor a vocês Além de mostrar Esse meu rosto lindo que eu tenho, né Que é raro no mundo A NASA tá estudando aí Pra ver por que Eu nasci tão bonito, né, vai? Aí... É pra pedir a vocês, gente Que a gente tá quase Imunitizando nosso canal Eu não sei nem dizer o nome direito Mas é isso aí, eu acho E eu quero pedir a vocês Que vocês assistam, gente O vídeo por completo Porque vai estar nos ajudando E muita gente tá dizendo É... Que não tá chegando As notificações Dos nossos vídeos Eu peço a vocês que olhem Se o sininho Tá ativado, né, pai? Aí o que eu devo fazer, pai? Diga pra eles Deixar seu like Deixar seu like Ativar o sininho Pra receber todas as notificações Dos nossos vídeos E compartilhar, gente Pra estar nos ajudando E comentar Hoje é um vídeo bobo, né? Vocês estão acostumados Com resenha Com receita Apesar que eu... Um vídeo só de três minutinhos Pra... É um vídeo pequeno Pra falar com vocês Mas fica aí Quatro e terminando aqui Pra pedir a vocês, gente Que... Pode já continuar, pai Pra vocês assistirem os vídeos, gente O completo E, gente, amanhã tem vídeos novos Legais E engraçados É, amanhã tem vídeo de receita Ou alguma resenha aí É... Amanhã a minha sogra vem pra cá Minha vózinha Meu cunhado Você já conhece ela, gente Num vídeo... Num vídeo bem passado lá Bem... Isso Antigo Onde a gente foi na casa dela Fazer aniversário dela E hoje, gente Lá no meu canal Cozinhando com oizinha Vai ter uma receita também Super legal Uma sobremesa É uma delícia É muito bom, pai A questão da fazer hoje, pai? É... É o que? Pode dizer ou é uma surpresa? Ah... É surpresa Ah, então Só vão assistir Quem se inscrever no canal 11 anos com oizinha É isso? Isso E deixar o like, né, pai? Deixa o like Comenta e compartilha Por favor Pra me ajudar Gente, eu não sei Por que eu nasci com essa orelha Essas orelhas tão grandes, né, gente? Rapaz A orelha é grande da poxa, gente Sabe o meu apelido Antigamente Era orelha de gambá Não sei por quê Ah, gente Aqui no pescoço Ela não tira muito bem, não Vou contar uma história rapidinho Pra vocês Minha esposa Pisa dizer Vânia, por que você não vai tirar A barba Pra ficar toda detalhadazinha Bonitinha Por que você não tira Essa barba sua No... No barbeiro Eu digo Tá repreendido Bora, por que, mano? Eu vou dar meu pescoço Pra ninguém passar a lâmina Tá repreendido ou não? Quem tem medo Tá aqui, gente? Então, gente Dá um vídeo aí Eu tô quase acabando Espero que vocês gostem De ver como é que eu faço Pra tirar minha barba É... Eu não tiro toda, não, gente Eu só aparo Assim, ó Na máquina É que essa usoria grande Atrapalha Nunca me deixa de jeito Ah, rapaz Eu não tiro direito Eu faço mais Ai, meu bobo Aparar Aparar, sabe? Aí eu aparo Em três em três dias, gente Porque só tirar No... A gente quer isso Se eu tirar na lâmina A minha perna fica irritada Essa minha perna Pronto, gente Ó É mais ou menos assim que ela fica Ainda vou tirar aqui embaixo É um vídeo simples Essa aqui é uma máquina boa Eu não sei se dá pra pegar direito Ela é uma máquina pet É de cachorro Mas eu uso em mim mesmo Porque... O desenho do cachorro aqui O cachorro infelizmente morreu Betovinho Infelizmente ele morreu Aí eu tô usando desse cachorro Que sou eu Eu peço a vocês Por favor, gente Vocês que fazem parte Do Mida Pipoca Do TV Jack Barreto aqui Gente Ativa o sininho Pra nos ajudar Visualiza nossos vídeos Por completo Ajuda Porque a gente precisa de vocês Pra poder monitorizar o canal A gente somos pessoas humildes Como minha esposa sempre diz Temos os pés no chão Menos eu Eu não tenho os pés no chão Eu tenho a bunda no chão Porque eu não ando, né? Quem caminha As pés no chão Como eu não ando É a bunda no chão Que Deus abençoe Um grande beijo Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus